o Mero Jucá. A mini-reforma ficou para amanhã porque alguns líderes não estavam presentes, o PT se sentiu desconfortável de votar sem a presença do líder, o Elton Dias, e nós accedemos, eu acho que nós estamos numa reta final, a discussão já foi iniciada e, portanto, nós vamos, no primeiro item da pauta amanhã, votar a mini-reforma eleitoral.